Música Não, não sou uma super heroquinha não Mas represento os fracos e os oprimidos Não, não vim falar do que imaginam Mas canto o conto de alguns que já se acham vencidos Mas a dificuldade os obstina E esse canto vem na voz de uma preta nordestina Que por ser preta, você é menina Represento também a massa feminina Não é só força, meu braço é nossa força felina E temos peito pra beitar aqueles que nos descreveram E se tivesse o poder, nos eliminariam Falam baseado em fatos, o que eles não queriam E por falhar em poder, é o poder do povo preto Bandeira e Black Power são os meus amuletos Não nasci em preto de ouro, criada meu gueto Pelo menos respeito e como todas eu mereço Se não me derem por bem, o conquisto por mal Que eu não me vendo, já muito poucos Represento uma comunidade que há muito faça mal Porque o estado é governado por internal O DJ vai bem, mas o sistema é refém E quem tem na cueca uma pá de nota de trem E pra oração do pobre eu digo amém Pra quem viu e pra quem não viu A pobreza e a beleza misturada no Brasil Estado civil, puta que pariu E a puta é nossa pátria, mãe gentil Estuprada por português, franceses, espanhóis Que deixaram seu sêmen debaixo dos lençóis Estupro milagroso que gerou a todos nós Estupro horroroso que calou a nossa voz Abriram minha garganta e enfiaram sua cultura Abriram as pernas das negras Deixaram todas nuas Mas a cultura do preto se prolifera nas ruas Eu vou saindo das ruas Indo direto pro mato O adjetivo desse povo não pode ser fraco Mesmo o Brasil são os pioneiros E essa terra hergaram bem primeiro Tenho descendência de índio E de um povo verde Colonizadores, bando de desorreiros Vô, que só fez mal pra nós Perdão minha cista Perdão, vem comigo Represento um povo que não se entregou E pra não sucumbir até se matou Guerriou, continuou E sua parte nativa jamais abandonou Represento ainda uma voz de rimador Compositor, represento um negro pensador Quem se indignou, quem não gostou Represento mais ainda aquele que não se clamou Quando se olha no espelho e se reconhece Pode pensar em alguém ou o que você parece Ou o que você seria se você tivesse Memória suficiente pra lembrar do que se esquece Ou se pudesse ver o que realmente acontece Olha a sua volta, é isso que você Mas a sua existência influi no que acontece Tic tac, tic tac, uuuh E acontece que uma hora agora já passou Eu sei que minimamente vou ser muito, muito duro Eu já dizia, Raul Metamorfose ambulante Metamorfoseando-se a cada instante Em proporção às células Nos tornamos gigantes com a inteligência Pra acertar Seres errando E escondido atrás de máscaras Somos passando Esse roteiro clichê Adores e laringam De um melodrama intrigante Ha, ha, ha Quem rasga um roteiro não faz Com a dica onde esse passe Não se dá com a perna Se dá com a mente Já guiando a cabeça E não ser consciente É o mesmo que falar Falar e não ser condizente E o ser humano se importa Às vezes totalmente diferente Sem a diferença de cada dia Esquece que o sol tá mais quente A cada dia Ronda um bom dia Do botão que floresceu Certeza que hoje a alma nasceu Cresceu e morreu Pela gata que ontem rastejava Hoje de boa O grito que ontem não era ouvido Hoje ecoa E o grito que ontem não era ouvido Hoje ecoa Se tiver mulher aí Pode cantar comigo, hein E o grito que ontem não era ouvido Hoje ecoa E o grito que ontem não era ouvido Hoje ecoa A relação Bacana que a gente tem com som